Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Nós conversamos com ele, o presidente tem sensibilidade, entendeu também as condições da economia e fez a distinção do gênero. Ele acha que é importante que a mulher se aposente com menos tempo de contribuição e trabalho do que o homem. E nós conseguimos encurtar um pouco essa questão da transição. Você ouviu o secretário da Previdência Social e não da Receita Federal, como eu disse. Bem, esse texto da reforma da Previdência vai passar agora por pequenos ajustes na parte técnica do governo, ajustes formais. E deve ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na próxima quarta-feira, dia 20, e segue para o Congresso Nacional no mesmo dia. O projeto prevê alterações em leis como os códigos eleitoral e penal e na lei de crimes hediondos. O objetivo principal da proposta é fortalecer o combate à corrupção, ao crime organizado e a crimes violentos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ouviu hoje sugestões feitas pelos magistrados. Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, um dos pontos altos da proposta é tratar em um único texto de crimes violentos e de colarinho branco. Não é possível que no Brasil se façam leis voltadas para o crime comum e que depois se tratem em leis separadas a criminalidade que mais afeta as bases mesmas do Estado de Direito no nosso país. O projeto de lei anticrime deve ser apresentado na semana que vem ao Congresso Nacional. Moro estava esperando o reestabelecimento do presidente Jair Bolsonaro, que se recuperava da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia e teve alta ontem. Entre 2009 e 2017, o número de bancários afastados por doença cresceu 30% e pelo menos metade desses casos está ligado ao desenvolvimento de transtornos mentais e comportamentais. Uma epidemia que atinge trabalhadores do sistema financeiro de todo o país. É o caso deste bancário que não quis ser identificado. Ele conta que acabou desenvolvendo um transtorno obsessivo compulsivo e precisou se afastar do trabalho. Já ouvi algumas coisas, como a pessoa está afastada e alguém diz, ah, ele quer ficar em casa, ou ele não quer vir trabalhar, ou então ele não consegue conviver com a pressão. E isso daí vai piorando a situação. Com a ajuda da família e da prática esportiva, ele conta que conseguiu se recuperar e voltou ao trabalho, mas que outros colegas não têm a mesma sorte. Eu tive um colega de uma outra agência em que eu trabalhei, ele não teve como pagar as contas e essa tristeza acabou ocasionando o suicídio dele. E aí